Fala da Sombra Negra, mais um vídeo do canal Torcedor do Flamengo e hoje vou colocar para vocês aí a música arquibancada, encender a música sempre cantada no Maracanã, mas muita gente, muitos flamenguistas não conhecem, vou deixar ela agendada para vocês aí. Música 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 Então pessoal, esse foi mais um vídeo. Se vocês gostaram do conteúdo, eu peço que deixem o like e se inscrevam no canal para nos fortalecer e não perder nenhum vídeo do nosso canal Torcida do Flamengo. Música